Oi, oi gente, aqui é o Piclo, hoje está gravando mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um Piclo News. Hoje a gente vai estar falando sobre o contrato do Blackpink que foi renovado, eu estou muito feliz. E a Rosê do Blackpink que acabou com mais um relacionamento. A briga sobre a Andressa Cat e a Valeria Almeida. A Kali foi eliminada da Fazenda e a gente vai falar sobre outras coisas da Fazenda também. Então já vai deixando o like, se inscreve caso seja novo e ative todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que os vídeos geralmente são postados 8 horas da noite. Se você não está inscrito no nosso outro canal, que é mais focado em Elzo, se inscreve lá, que é o canal Piclo, o link está aí na descrição. Também tem o nosso Teco, que é o canal Piclo YouTube, vai lá, dá uma olhada nos vídeos também, que eu sempre posto. Me segue no Instagram, que é o arrobaalexpiclo, me ajuda a chegar a 1400 seguidores. Temos também nosso grupo no WhatsApp e no Discord, que está aí na descrição. É só você clicar nesse primeiro link que você vai ter aqui nosso grupo no WhatsApp, Discord, Telegram e todas as outras redes sociais, inclusive a Twitch também, que a gente está chegando a 3300 seguidores. Também tem o meu pic, se você quiser ajudar, você pode estar mandando em qualquer valor a partir de R$1 que você já vai estar aparecendo nos próximos vídeos, como o C que doou R$40, o L que doou R$20, o Lady Sawyer que doou R$5 e o M que doou R$50. Muito obrigado a todos vocês que ajudam aí. Flop do Baby Monster. É, muito se fala sobre o Baby Monster, que assim, prometeu tudo e até agora está sendo bem morno, não tem sido tão comentado, não tem nem comparação o debut delas com o do Blackpink, ou até comparado com o debut como o do Ivy, do Le Serafim também, infelizmente está meio morno. Bem, sobre as meninas eu não tenho muito o que falar, eu acho que elas ainda tem muito o que mostrar, né, mas assim, de início, realmente é um grupo que não me pegou, eu torço muito por elas, porque querendo ou não é da ID, a gente sabe que todos os grupos da ID explodiram muito, mas é esperar pra ver, o que é que vocês estão achando do grupo? Vocês gostaram ou não gostaram? Acharam que foi flop? Será que a ID realmente utilizou Butch nelas? E o que é que vocês acham? Comentem aí. Não esqueçam de me seguir na outra rede social, que é arrobaalexpiculo, no YouTube é picolonews, e manda aí a sua sugestão de matéria pra gente comentar aqui também. Caso da Valéria Almeida contra a Vanessa Kett. Esse assunto, ele é muito comprido, eu recomendo a vocês que vejam um vídeo lá do Ismael que ele fez no YouTube, falando sobre todo o caso, mas em resumo, bem, a Andresa Kett teve, né, uma discussão com a Valéria Almeida, que é uma pessoa que supostamente já fez muita coisa errada, tem muitos exposés dela na internet, e após isso, não só ela teve o número do WhatsApp vazado, como o número do WhatsApp dela foi bloqueado, e ela perdeu o número. Eu tenho que falar que, assim, tipo, eu não acompanho muito a Andresa Kett, eu só vejo mais o pessoal comentando dela por aí, mas ela não é o tipo de nicho que eu consumo, essa coisa um pouco mais, assim, comentando profundamente, criticando mais sobre alguma coisa, mas é o conteúdo dela, sabe? É o direito que ela tem de fazer, ela tem, acho que, milhões de seguidores, então ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser, comentar sobre o que ela quiser, qualquer pessoa tem, isso se chama liberdade de expressão. E seja, supostamente, a Valéria, ou até outra pessoa, porque, como eu disse, tem muita gente envolvida nisso, que tenha vazado o número dela e bloqueado o número dela só por conta dela dar uma opinião dela sobre alguma coisa, isso é um absurdo, gente. Me pegou muito, de verdade, a parte do vídeo da Andressa chorando, tipo, mal assim, sabe? Porque eu já passei por esse tipo de coisa, eu já fui atacado, eu já quase perdi o meu canal por conta de dar opinião sobre alguma coisa, falar sobre alguma coisa, ou agir em alguma coisa. Eu tô até com um strike meu no YouTube por conta que eu reagi a um vídeo de um outro cara e ele deu um strike em mim. Isso também, ao mesmo tempo, é culpa das plataformas de ter esse tipo de sistema, porque pra quê? Do que adianta a gente poder fazer react do conteúdo de outra pessoa se a outra pessoa, por um motivo tão pequeno, pode te denunciar e te dar um strike por conta disso? Eu acho isso muito errado, sabe? Eu acho que, assim, o conteúdo tá ali publicamente, por que a gente não pode estar reagindo se tá público, se tá na internet como público? Se fosse um conteúdo privado, tudo bem. Isso é uma coisa que eu nunca vou entender. Eu não sei se no caso da Andressa e das outras pessoas que estão passando por isso têm um risco de perder o canal, seja no TikTok ou chance de perder, mas sei que já perderam o número no WhatsApp por conta de denúncias que fizeram, porque o número vazou, o pessoal foi denunciar e perderam o número no WhatsApp. Isso é muito absurdo, sabe? Muito absurdo você não saber ouvir a outra pessoa. Inclusive, no meu caso, também já teve parte das pessoas pegarem vídeo meu, fazerem edição e tudo mais, tipo, me descascar na internet. E eu nunca cheguei pra denunciar essas pessoas ou pedir pro YouTube pra remover esse vídeo. Por quê? Porque é o direito delas. Estava ali público na internet. Eu não podia chegar e denunciar uma coisa que eu publiquei no meu canal e que a pessoa tava reagindo. Tava falando de forma negativa. Gente, opinião é opinião. Da mesma forma que você pode opinar sobre as coisas na internet, as outras pessoas também podem. E você querer silenciar elas, você fazer de tudo pra silenciar, ameaçar a família, ameaçar tirar o WhatsApp, ameaçar derrubar o canal. Gente, isso é um absurdo. Então, assim, eu, como eu disse, eu não sou muito de acompanhar a Andressa. Eu mais vejo o pessoal falando sobre ela, mas eu espero realmente que ela consiga contornar essa situação e resolver essa situação. Porque ninguém merece passar por isso. Ninguém merece. Se supostamente for mesmo a Valéria por trás disso, ou outro cara que eu esqueci o nome, eles têm pessoas realmente bem poderosas. O fandom da Valéria, pelo visto, é bem poderoso. Pra conseguir derrubar o número de WhatsApp de uma pessoa, pra pessoa ter o número do WhatsApp bloqueado, não deve ter sido uma coisa fácil de fazer. Realmente não deve ter sido fácil. Mas é isso, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam sobre esse caso. Se você não entendeu muito bem, vai ver o vídeo do Ismael, que lá explica tim-tim-putim-tim. Mas aqui eu falando o meu ponto de vista sobre isso, que sinceramente não concordo. Isso é muito preocupante, até porque se essa moda pegar, qualquer pessoa que for fazer um vídeo de opinião, ou até sem ser vídeo de opinião, tipo, alguém não gosta de você poder derrubar o teu canal, poder acabar com o teu número de WhatsApp. Gente, isso é sinceramente absurdo. Mas comenta aí o que vocês acham sobre isso. A Rosê do Blackpink acabou com mais um relacionamento? É, gente, calma. É só meme ou nem tanto assim. É porque existe um meme interno no K-pop em que todo mundo que tira uma foto com a Rosê acaba o relacionamento. Isso aconteceu há um tempo com a Taylor Swift, que tempos depois de tirar uma foto com a Rosê, o relacionamento dela acabou. E aconteceu agora recentemente com a Dua Lipa também. A Dua Lipa havia tirado uma foto com a Rosê do Blackpink e logo após anunciou agora o término do relacionamento dela também. Então várias celebridades que têm tirado foto com a Rosê do Blackpink, o relacionamento tem acabado depois. Isso é só meme, isso é só uma brincadeira, mas sendo que, gente, como pode ser um meme ou uma brincadeira se isso sempre acontece? Eu não sou, já quero editar em nada, mas, gente, é muita coincidência. Vocês não acham? Comentem aí sobre isso, o que é que vocês acham? Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o like e de seguir o canal. Demorou, mas foi. Agora o contrato do Blackpink realmente foi renovado, gente. Todas elas renovaram com a EDI. Eu acho isso uma coisa ótima, porque assim, tudo bem, a EDI é uma péssima empresa e lá, lá, lá. Mas só que, querendo ou não, a gente sabe que elas chegaram onde chegaram, claro, pro talento e mérito delas, mas também a empresa impulsionou bastante. A EDI sabe fazer um clipe, sabe como trabalhar realmente. E é isso, gente. Agora vamos torcer pelo melhor, como sempre, que elas conquistem mais coisas ainda do que elas já conseguiram conquistar. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Até porque a gente sabe que de SM, de IP e etc, se um artista sai de lá, meio que entra numa blocklist, né? Como aconteceu, tipo, com a Jessica, do Great Generation, quando ela saiu. Então, é melhor que elas fiquem lá mesmo do que a gente não ter mais notícia delas e nem nada, como meio que aconteceu com a Jessica. Mas comenta aí o que vocês acham sobre isso. Vocês gostaram ou não? Eu amei. Amor verdadeiro? É, gente. A Callie participou do Rodrigo Faro, onde lá ela afirmou com todas as letras, com todas as palavras, de que o Cesar Black não usou ela e que ele tá muito apaixonado por ela e ela também tá super apaixonada por ele. É claro que já virou meme. Aqui mesmo, o TikTok tá aparecendo direto aqui pra mim nas trends e tudo mais. Porque é muito engraçado. Eu não sei se ela tá fazendo isso de meme ou se ela tá falando sério mesmo. Porque, assim, acho que é evidente pra todo mundo que realmente ele usou ela e que ele não tá nada afim de ficar com ela. Mas eu acho que ele, com certeza, quando sair, vai sustentar isso. Vendo que ela quer sustentar isso, ele vai... Então, gente, eu acho que eu nunca vou entender as pessoas que torcem pra Nadia, sinceramente. Não, eu entendo. Cada pessoa tem seu gosto, seu favorito e tudo mais. Mas, assim, pra mim, e eu acho que pra uma boa parte do público, é meio óbvio que ela fica se vitimizando, que ela fica distorcendo as coisas, que ela fica contra todo mundo que é amigo dela. Tipo, gente, não faz o menor sentido alguém torcer pra ela. Eu não entendo. Acho que a pessoa que torce pra ela gosta de ver treta. Só pode ser isso. Porque não faz nenhum sentido. Tipo, nas últimas edições, na última edição que ela participou, e tanto no Power Couple também, eu já tinha percebido isso. Mas nessa fazenda, ficou muito evidente. Eu realmente não entendo isso. Mas comenta aí, pessoal. Vocês acham que a Nadia tem chance de ganhar? Ou não? E aproveita e vai me seguir na rede social vizinha. Tá aí no perfil. Ou então, é só você pesquisar arroba alexpiculo. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o like e de seguir o canal. Lembrando também que se você quer que a gente fale sobre alguma matéria, manda aí que a gente vai estar falando. Me segue no YouTube também. Tem nossos dois canais no YouTube. Me segue na rede social vizinha, que é arroba alexpiculo. E também temos grupos no WhatsApp, no Telegram e no Discord. Quem quiser entrar, é só mandar aí no chat, me chamar na DM, que eu mando pra... e aí Obrigado.